Onde está a bandeja? Ah, tem a bandeja, é. Essa daí, é? É. Estamos num ônibus bem gostoso. Como vai durar 22 horas que vai para Buenos Aires. A gente está bem acomodada. A gente ficou bem no andar, no segundo andar. A visão da saída de Barilote. Estamos saindo. E é bem confortável o negócio. A gente está colocando aqui uma bandejinha. E eles vão dar ceia. Vão dar whisky, vinho, colachinhas, café da manhã, e todo o champanhe. Também tudo o que tem direito.